Manaus! Chegou a hora da nossa saideira. Se vocês tivessem outra reação, a gente ia ficar muito decepcionado. Bora nós cantar essa última com a gente. Bichos! Parados! Rotos! O cidadão! Bora! É agora, tem que ter maçã. 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 Música Música E eu não quero lugar O seu de parada Quando eu me enlouro Porque aqui em Manaus São bichos escrotos O que vai ter? Bichos escrotos São bichos escrotos Bichos escrotos Vem a inventar Meu jantar Meu jantar São bichos São bichos São bichos que eu não me enlouro Bichos escrotos Bichos escrotos Bichos escrotos Bichos escrotos São bichos escrotos Do cidadão civilizado Fulgados Campos ali nas rugas Ou se alimentarem Estavam banhinho peludo Ou se fuder Porque aqui na França da Terra São bichos escrotos É quem vai ter? Bichos escrotos 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 Libertados Cidadãos Cidadãos Bichos escrotos Cidadãos Cidadãos Bichos escrotos Bichos escrotos Venho em pegar o meu mar Deixa eu dar Eu posso ir parar Eu posso ir parar Eu posso ir para o meu mar